E aí, arteiros e arteiras, como vocês podem ver, comprei essa máquina, não faço ideia de como eu uso, como eu ligo, então eu chamei a Vera para me ajudar, ela vai me ensinar em detalhes como é que eu faço para ligar a máquina do zero, é isso? Para a gente começar a costar, você sabe que às vezes a pessoa se encanta pela cor da máquina, a máquina... Mas que a cor é linda. Mas, muito, né? E esse modelo 312 são três cores, você falou, ah, eu quero começar a costurar, eu preciso fazer algumas coisas em casa, é uma camiseta que descostura, é uma barra de calça, você falou aí, comprou, e agora? Agora eu não faço ideia do que eu faço. É, ela não faz ideia do que ela faz. Primeira coisa muito importante, você vai verificar do lado da máquina se ela é 220, 110 ou bivolt. Não vai ligar na voltagem errada, hein, senão vai cair e queimar a máquina. Essa nossa é 220. 220 e ela já está ligada no 220. Ela tem dois cabos, por quê? Um cabo é o de energia, que vai na tomada, e o outro cabo é o pedal, onde você vai ligar a máquina para o movimento da agulha, tá? Então, o pedal vai ficar aqui embaixo, que é igual acelerar carro, se você acelerar demais, vai muito depressa, mas de levinho, acelerar pouco. Você está começando, Gil, então vai acelerar pouquinho, tá? Você está na primeira marcha, vamos dizer assim. O que a gente precisa para começar a costurar? Tá ligado? Ih, mas a linha é bem depois. É bem depois. Bem depois, olha só a confusão, né? Porque quando a gente compra uma máquina, não sabe por onde começar. Ligamos na voltagem certa, tem o botãozinho aqui do lado, ó. E ligou e desligou. Você pode ver que ligou a luz de LED, que ela te auxilia aqui a costura. Ela está ligada. Ela tem aqui, olha, dois pinos, que é para você colocar a linha. Aqui ela tem um pino, que é para você encher bobina. Então, você pode deslocar na hora de encher bobina. Essa peça chama volante, ela faz a agulha abaixar e levantar. Você sempre vai virar na sua direção, anti-horário. Se você virar na direção contrária, você vai danificar a máquina. Aqui é a tensão. Geralmente, os tecidos de tricoline, você vai deixar em três ou quatro. Conforme o tecido for mais grosso ou mais fino, você vai regular. Então, sempre antes de fazer um projeto, você vai pegar um tecido do projeto que você vai fazer, né? Um pedaço, você vai costurar para você acertar a tensão. A tensão é o seguinte, quanto mais grosso for o tecido, você não precisa colocar muita tensão. Ele já vai deslizar. Quando ele for mais fino, aí sim, você aumenta a tensão. Porque é para você segurar o tecido para poder fazer a costura. Aqui, nesse primeiro, são letras. É para você escolher, aqui no painel da máquina, qual o ponto que você quer fazer. Tem 12 pontos decorativos, entre ele e o ponto reto. Ela também desloca a agulha para a esquerda, que facilita muito os projetos. Então, você pode usar. Só que nessa hora, veja se a agulha está fora, tá? Porque se eu mudo da reto para o ponto para a esquerda, a agulha vai se deslocar e você pode quebrar a agulha se a agulha estiver dentro da máquina. Você consegue fazer caseado de botão e você consegue também fazer pontos zigue-zague em medidas diferentes, até 5 milímetros. Que é o tamanho da máquina mecânica da 3112, tá? Então, entre esses pontos, metade dos pontos são pontos que você usa em tecidos comuns. A outra metade são para tecidos elásticos. Porque se você costurar um tecido elástico e depois você vai movimentar, na hora de vestir uma camiseta, por exemplo, arrebenta. Então, esses pontos elásticos são diferenciados, que é para não arrebentar. Você pode fazer num outro tecido também, mas são para os pontos elásticos. Esse botão aqui é o retrocesso. Sempre que você começa ou termina uma costura, você tem que apertar para ele voltar para trás e depois voltar a costura. Isso faz com que ele não desmanche. Porque se você costurar direto, ele vai desmanchar. Aqui a gente levanta o calcador, tem uma pecinha aqui, ó. Você levanta, que é onde você vai colocar o tecido, olha, para você ter espaço para colocar o tecido. Aqui embaixo tem uns dentes, que esses dentes é que vão conduzir o seu tecido durante a costura. Então, basicamente, é isso para a gente fazer essa costura reta. Porque se a gente fosse fazer uma costura tubular, você pode tirar essa parte da máquina para fazer uma barra de calça, por exemplo. Mas como a nossa costura é reta, a gente pode deixar. Depois você volta e vai fazer outra? Ó, todos os acessórios da máquina estão aqui dentro. Quando a gente compra a máquina, né? A pessoa fala assim, nossa, eu comprei a máquina, disse que vinha acessório, não veio. Isso tem de monte. Não é difícil. É que a pessoa não sabe que essa parte sai e que ele está guardadinho ali. Você colocou o tecido aqui e você vai escolher um ponto. Então, digamos que nós vamos fazer o ponto reto da letra A. E esse comprimento de ponto eu quero no 3. Quanto maior for o comprimento, vai ficar mais longe o espaço que a agulha entra. Então, eu estou fazendo uma peça decorativa que eu, por exemplo, um saquinho organizador. Eu posso pôr no 3 ou no 4, o ponto não precisa estar pertinho. Em caso que o ponto tem que ser pequeno, um ou dois, uma bolsa, você vai colocar um peso dentro dela. Então, o ponto tem que estar bem pertinho para ele não arrebentar. Vamos colocar a linha, porque sem linha não se costura. Então, vamos lá. Você pode usar um dos dois finos. Vem dois finos, porque um você pode deixar a linha que você vai encher a bobina. E o outro é a linha de costura. Então, você coloca aí o carretel. Vai ser em qualquer um. Qualquer um. Essa linha, olha só, ela vem para cá e ela vai encaixar aqui. O primeiro encaixe. Ela desce. Está vendo que tem setinhas? Tem uma setinha. Tem um caminho. É. Não é outra cor. É um volume. Você passa no dedo, você sente. Volta pela direita, abraça aqui, desce na esquerda. Aqui embaixo tem um lugarzinho, ó, uma alcinha. Por onde você passou a linha para ela ter a tensão certa. Agora eu vou cortar para ficar mais fácil. E você vai colocar a linha no buraquinho da agulha. Sozinha? Lógico. Ninguém vai te morder. Fique tranquila, a máquina não morde. Até, deixa, antes de você fazer isso. Se você quiser ter uma garantia melhor, você está mexendo em agulha que pode machucar e é o começo do seu trabalho de descobrir, desliga a máquina. Pronto. Agora não tem perigo nenhum. Da frente para trás. Você coloca. Da frente. Isso. Passa o dedo atrás que você consegue pescar ela. Isso. Para o lado de lá. Você veio para o lado errado. Isso. Para o lado de lá. Depois que você passou a linha, você está vendo que o calcador, que a gente chama também de pezinho de máquina, ele tem um corte aqui no meio. É porque você tem que passar a linha pelo meio desse corte. É. Joga para trás. Sempre pelo lado esquerdo. Isso. Está faltando alguma coisa aí, não está? Eu sei sim. Não. Olha que marinheira de primeira viagem. Com uma linha só, você não consegue fazer a laçada e a costura. Tem uma outra linha aqui na máquina. Cadê ela? Não faço ideia. A gente tira aqui, ó. O braço livre. E olha onde ela está escondidinha. Está aqui, olha. Essa é a bobina da segunda linha. Que já está com linha e já está passada. Então, você passou primeiro a linha de baixo. Aí, você segurando as duas, você puxa a linha, ó. A de baixo e a de cima está aqui, está vendo? A pedra está em duas cores. A gente vai deixar assim, compridinho. Aí, eu encaixo aqui de novo. Pronto. Coloca o tecido. Abaixa o calcador. Tá prontinho pra começar. Uma dica importante. Isso é uma mania minha, mas eu acho bem importante. Se você virar o volante aqui no seu sentido, né? Que eu falei, ó. Agulha abaixou. Se você começar uma costura com agulha abaixada, a linha não escapa. Quando você costuma... É, todo mundo, né? A maioria começa a costura com a agulha levantada. Então, às vezes, na hora que você começa, a agulha escapa. É chato quando escapa. Então, você já põe pra dentro. Tá. Tá tudo certinho. Tudo no lugar certo, tensão certa. A gente já escolheu o ponto, vai estar no compilinto 3. Agora, Gil, acelera. Mas tem que ligar? Lá, tá vendo? Ah, prestando atenção. Estou craque. Aí, agora é só acelerar? É. Não precisa fazer força pra jogar lá pra trás. É só uma orientação, a mão segurando. Porque ela sozinha... Tá, então se eu quiser soltar a mão, ela vai sozinha. Sim, mas conforme o tecido e o seu projeto, pode entornar, né? Então, o certo é você conduzir com a mão. Mas tira a mão pra você ver como ela vai sozinha. Olha lá. É porque são os dentes de baixo que estão conduzindo. Tá. Fala a verdade, não é uma delícia? Vamos treinar mais um pouco, lá. Vamos treinar, então. Ó, então você vai tirar. Agora a gente precisa de uma tesoura aqui. E agora, que ponto que você quer fazer? Escolhe aqui no painel da máquina um ponto. Tá, vamos escolher outro. Então você escolheu esse primeiro. Sim, o ponto reto. Tá, então eu vou escolher esse. É, ela é radical. Ela já foi pra um bem... É um diferenciado. ...trabalhado. Ponto e também deixei no comprimento 3. O que a gente faz primeiro? A gente abaixa a agulha. Pronto, já fiz mania nela também. Tá, abaixei a agulha. Acelera, Gil. Agora vai. Quem falou pra mim que não sabia costurar? Eu. Ah, e agora? Agora você já sabe. Agora a gente levanta a agulha. Isso, e agora? E levanta o calcador. Isso, levanta o calcador, puxa o seu trabalho. Pode puxar. É. Corta aqui as duas linhas. Vamos fazer mais um? Vamos. Então vai. Ai, ó, esse foi lindo, hein? Você viu só? Adorei. Tá. Pronto. Pronto, isso. Põe a linha. Tá. Abaixa o calcador. Calcador. Abaixa a agulha. Fugiu a linha. Tava muito curtinha. Não acredito. E agora? Agora é só você colocar de novo. Coloca a linha de novo. Na aus. Isso, Gil. Boa. Tá. Coloca lá no furinho. Da frente pra trás. Conseguiu puxar? Conseguiu. Pronto. Se você quiser cortar a pontinha, porque às vezes a pontinha desfia. Linha. É muito importante, Gil. Ser nova, tá? Sabe aquela linha da sua tia avó que tá na caixinha, lá na sua casa guardada? Esquece. Ela arrebenta toda hora. Linha precisa ser sempre novinha, nunca linha velha. E conforme o tecido é o número da agulha que você tá usando também. Geralmente a gente usa 11. Só um tecido mais grosso, pega uma 16, uma 14. Um tecido mais fininho, uma 9. Porque conforme o tamanho da agulha, é o furo que ela vai fazer. Então, cadê a linha que escapa? Que é essa daqui. Segura ela com uma mão. E com a outra mão você vai abaixar aqui. Então é melhor você segurar pra esquerda. Tá, tá. Com a outra mão ela abaixa aqui. Pronto. Agora ela não vai fugir mais. Tira pra frente. Isso. Pra você. Isso. Deixa lá dentro. Isso. Pronto. Acelera. Agora vai. Mas eu preciso mudar meu ponto, né? É. Que ponto você quer agora? Vou colocar o C. O C é muito usado. É o zigue-zague. Ele dá acabamento em roupa. É muito usado. Tá. Acelera. Pode ir mais depressa. Agora você parece que tá fraco. Pronto. Última coisa. Aqui foi um teste, né? E se fosse uma costura de verdade? O que que faltou? Dá um retrocesso no começo e no final. Então vamos dizer que esse ponto é uma costura de verdade. É um projeto. É um teste. É. Agora você vai fazer retrocesso. Acelera de novo. Com essa mão vem aqui e aperta. Acelerando? É. Vai, pode ir. Aperta. Ele volta pra trás. Aperta com força. Isso. Ó lá. Ele volta pra trás. Ah, entendi. Porque aí a costura não vai desmanchar. Você passou por cima. Pode parar. É só um pedacinho de nada. Só um pedacinho. Aprendeu? Aprendi. Eu acho que você já pode até fazer um projetinho bem simples. Vou te convidar pra você fazer um projetinho. Aí eu vejo. Aí eu estudo. Aí a gente faz. Não, é, você vai fazer um projetinho. É, é, é. Não tem negociação. Não tem negociação. Não, não tem. Então, Vera. Adorei. Pelo menos eu já sei. Meus parabéns. Obrigada. Ótima compra. Eu achei até que eu não sei se é verdade que você não sabe costurar. Não sei. Não, porque você foi aluna nota 10. Nota 10. Nota 10. Então tá. Então eu te trago pra mais um vídeo pra gente fazer um projetinho. É, porque aí você precisa aprender a fazer os projetos. Costurar, você já aprendeu. Tá. Gente, comentem aqui o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui também que eu pergunto pra Vera. A gente vai se ver mais, porque agora eu vou querer aprender. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de acompanhar a gente aqui no YouTube e lá no Instagram. Um super beijo e até a próxima dica.